Mática não... Borila, é porque ele não tem esponho. Tu vai entrar aqui no Jason ou não? Tá, é... Ô Alex, aumenta aí um pouquinho o teu fone, é porque ele fica meio embaraçado a tua voz, sei lá como é que fica. Fala agora. É, agora ficou melhor? Não, tá normal agora. Tô normal. E aí, é porque ele não tem. Alfre, preciso restaurar a energia numérico de memória. Bom, vejamos. Há um gerador de reserva na parte externa do prédio, senhor. Obrigado, Alfre. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. eu criei uma sessão, eu não criei, eu entrei, ai como eu não criei, ai já tem dois bem, não, tem um que ele é espanhol e o outro é português, e duas portugueses, uma capa de pan, e o que eu queria era o aficionado do UFC, já viu já UFC, o jogo, o jogo, eu to falando, hein, você já viu o jogo já? E aí E aí Os caras entram e saem 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 A cabeça do demônio não pode se reerguer nunca mais Os caras entram e saem A pista segue pelo piso danificado para dentro do necrotério Eu tenho que encontrar um jeito de entrar Há uma caixa de fusíveis na sala perto da porta Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto da porta da porta do necrotério Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto do necrotério Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto do necrotério Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto do necrotério Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto do necrotério Eu tenho que encontrar uma caixa de fusíveis na sala perto do necrotério Eu preciso usar o patrão de remoto para abrir a porta Preciso usar o patrão de remoto para abrir a porta Vamos lá. 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 Senhor, Vamos lá. Vamos lá. Se outro poço. Vamos lá. 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 Vamos lá.